Olá meninas, voltamos com mais um vídeo essa semana e hoje eu quero falar com você como transformar a sua mente em uma poderosa máquina para a libertação do seu vício. E se de repente você entrou nesse canal e ainda não me conhece, eu sou a Edna Cardoso, uma das conselheiras aqui do canal de Socorre-me. E eu quero falar sobre essa máquina poderosa. Como assim Edna? Como transformar a minha mente em uma poderosa máquina para a libertação do vício? Isso mesmo. Mulheres me relataram a essas semanas que se sentem escravizadas pelos seus pensamentos. Já não consomem mais conteúdo pornográfico. Algumas delas não estão mais consumindo nem praticando a masturbação. Mas ainda se sentem aprisionadas pelos pensamentos. E isso não acontece só com mulheres. Acontece com homens também. Muitas mulheres, homens, vão ao culto e começam a ver órgãos genitais. Pessoas despidas durante o culto. E não somente no culto. Às vezes passeando na rua, no local de trabalho, às vezes em reunião de família. E eu entendo perfeitamente você, porque eu também passei por isso. No meu primeiro ano, onde eu estava ali limpando a minha mente, desconstruindo os meus pensamentos, isso veio com muita força na minha mente. E eu não conseguia entender como se eu estou no culto e isso vem na minha mente. Eu já não consumo mais conteúdos pornográficos. Eu não estou praticando. Eu estou buscando a Deus, orando. Eu estou ali jejuando. E por que isso acontece ainda? E foi aonde eu comecei a pesquisar, nessa época, de tudo isso que eu tinha passado. E ali eu comecei a entender. Nós demoramos tantos anos construindo caminhos neurais, pensando no conteúdo que nós víamos ali pela internet. E aí foi quando eu entendi. Nós passamos por aquele caminho todos os dias. E quando aquele conteúdo, ele não dava mais prazer, que não liberava mais dopamina. Lembra? Já falamos da dopamina aqui em vários vídeos que fizemos aqui. Falamos muito em lives também. A dopamina, ela é o neurotransmissor responsável pelas informações enviadas para o nosso corpo, onde provoca o prazer. E quando essa dopamina não era ali liberada, a gente aumentava o quê? A dose de conteúdo. Nós íamos com informações novas. Então foi aonde eu pensei. Eu não posso focar no problema que eu tenho. Eu não posso focar naquilo que eu não preciso lembrar, nos pensamentos que eu não quero lembrar. Eu preciso pensar em pensamentos bons. E como fazer isso? A palavra nos diz, lá em Colossenses 3, 2, que nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrena. E como fazer isso? Então no momento que esse pensamento ruim vier, eu preciso colocar ele cativo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Repreender ele naquele momento e começar a pensar naquele plano que Deus tem pra minha vida. Começar a pensar no propósito que ele tem pra minha vida. Então eu quero te convidar a meditar na palavra. Ah é, Gino, eu leio a palavra todo dia, mas não tem resolvido. Quando você medita em um versículo, você vai pensar nele o dia todo. Então pense em algo que gera satisfação no seu coração. E outra coisa que me fazia muito bem era estar com amigos e dar muita risada. Nossa, como isso me fazia bem? Dar risadas. Então é algo que tem que fazer pra poder estimular a dopamina ali no seu corpo. É algo que te dê prazer. Eu não sei, de repente você gosta de esporte, né? Fazer uma caminhada. Mas a palavra, quando ela é enviada pro nosso pensamento, pro nosso coração, isso começa a dar satisfação. Quando você começa a crer no propósito de Deus pra sua vida, isso começa a fazer a total diferença. Então eu quero te convidar a meditar na palavra. A ter mais tempo com Deus. Encontrar esse prazer na presença de Deus. E muitas vezes nós pensamos assim, Ah, mas eu oro. Ah, mas eu busco a Deus. Sabe aquele momento que você começa a orar e você esquece do tempo? Aquele momento que você fala, nada mais importa. Eu estou aqui na presença do Senhor. E ali você começa a orar, orar, orar. E você não deseja mais nada do que estar na presença. Esse é o deleitar-se na presença de Deus. Você encontra prazer na presença dEle. E aquilo também é provocado uma sensação diferente no seu corpo. Lembra, nós somos espírito, alma e corpo. Então tudo isso é alimentado em nosso ser. Então ore a palavra de Deus. Medite a palavra. Passa mais tempo conhecendo esse Deus maravilhoso. Esse Deus que deu o seu único filho por nós. Pra nos desgatar do domínio das trevas. Você vai ver como faz a total diferença. E procure algo que te dê prazer. Algumas pessoas sentem prazer quando come um doce. Ou come uma coisa que gosta. Algumas sentem prazer quando vai fazer um esporte, caminhar. Isso também, além de ser saudável, é prazeroso. Encontre prazer na presença de Deus. E você quer desconstruir os seus pensamentos? Nós criamos um curso especialmente para as mulheres. Pra desconstrução dos pensamentos. Pra mudanças de hábitos. É o Libertas para Libertar. Pra você vencer esse vício. Tanto da pornografia, da masturbação. E mudar a sua mente. Muitas mulheres estão ainda aprisionadas nesse pecado. Porque não conhece o seu gatilho. Não conhece a raiz. Não consegue mudar os pensamentos. As mudanças de hábitos. E melhor. Não conseguiu ainda buscar a sua vida com Deus. A santidade. A viver o plano de Deus. E como bônus. Nós vamos colocar lá um módulo de masturbação. Tem também o autoconhecimento. E viver o propósito de Deus. Claro, tem outros bônus lá. Que assim que você acessar, você vai conhecer. Que é também uma mentoria. Então não deixe de acessar. Invista em você. Porque você é preciosa para Deus. E eu te encontro aqui na próxima semana. Deus abençoe. E até lá.